Olá, eu sou o Tayla Cisa e este é o Clube Pet. Você sabe como alimentar corretamente o seu filhotinho? Sabe quando deve parar de oferecer um alimento de filhote e trocar por um de adulto? Então não sai daí não, porque hoje nós estamos cheios de dicas! Os cães e gatos precisam de um alimento adequado para cada fase da vida. Porque quando filhote, eles precisam de proteínas, nutrientes diferentes de quando estão na fase adulta. Por isso você, tutor, precisa oferecer um alimento adequado para cada fase. Mas quando você vai fazer a mudança de um alimento de filhote para um alimento de adulto, é importante que você faça isso de uma maneira gradativa, ou seja, aos poucos. Para que essa mudança seja feita de maneira tranquila e agradável. Mas antes que você pense em trocar a alimentação de filhote para uma de adulto, é importante que você entenda todas as fases dos filhotes. Do nascimento até os 30, 32 dias, eles só precisam do leite materno da mãe pet. Mas caso ela tenha algum problema que impeça de alimentar esses filhotes, hoje no mercado você já encontra um leite em pó próprio para alimentar esses filhotinhos. Lembrando, nenhum leite que você encontra no mercado pode ser oferecido aos pets. A partir dos 32 dias, eles estão em uma fase de crescimento e desenvolvimento. Nesse momento, eles são muito curiosos. Então, você já pode começar a oferecer um alimento seco. Pode ir deixando ali perto da mamãe, deles, que aos poucos irão começar a cheirar, lamber e até mesmo ingerir. Mas caso você perceba que isso não aconteça de maneira tranquila, você pode umedecer esse alimento com água morna. Não se esqueça de retirar esse alimento horas depois e oferecer uma refeição nova. A partir dos 40 dias, esses filhotes já podem ser desmamados. E você precisa oferecer apenas o alimento seco. Porém, pode ser que seja necessário ainda umedecer este alimento seco para que eles consumam de maneira mais agradável. Mas isso não durará muito tempo. Os filhotes precisam de nutrientes especiais para desenvolverem a sua musculatura e ossatura. Por isso, é de extrema importância que você ofereça uma alimentação apropriada para os filhotes. Já que a de adulto não tem todos os nutrientes necessários. Além disso, a frequência com a qual você oferece a ração também é importante. De 2 a 4 meses de idade, ofereça o alimento dividido em 5 a 6 vezes ao dia. Do 5 ao 7 meses, ofereça 4 porções de rações diariamente. De 8 a 12 meses, alimente ele de 3 a 4 vezes ao dia. A partir dos 12 meses, o pet pode ser alimentado entre 2 e 3 vezes ao dia. Vale lembrar que a quantidade de ração a ser dada está escrita na embalagem do fabricante. Você deve pegar aquela quantidade que é estabelecida de acordo com o peso do cão e dividir no número de porções diárias. E as dicas não param por aí. Mas antes de continuar, eu quero convidar você a deixar aquele like, se inscrever no canal do Clube Pet e não se esqueça também de ativar o sininho. Assim você ficará sabendo sempre que tiver um vídeo novo. Agora que você já sabe todas as fases dos filhotes, chegou a hora de compreender a importância de trocar o alimento de filhote para um de adulto. Chega uma fase que os filhotes eles crescem menos. Nesse momento é importante que você faça a troca de um alimento adulto. Porque a de filhote conta com mais caloria. E se você continuar oferecendo este alimento de filhote para um cão adulto, por exemplo, você pode levar ele à obesidade. Uma dica para facilitar a troca da alimentação é que no primeiro dia coloque apenas 10% da ração de adulto misturada com a que ele já come. No segundo dia misture 30% da ração de adulto e 70% da ração de filhote. No terceiro dia ofereça metade de adulto e metade de filhote. No quarto dia aumente para 75% a de adulto e deixe apenas 25% de filhote. E no quinto dia ofereça apenas 10% da ração de filhote e 90% da de adulto. Legal, não é? Deixe nos comentários para a gente o que você achou do vídeo de hoje. Você também pode sugerir alguns temas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você ficará sabendo sempre que tiver um conteúdo novo. Até mais! Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.